que vem lá do litoral norte, fala sobre a operação envolvendo policiais militares e civis e no combate a uma organização criminosa que usava lojas de conveniência para realizar suas atividades. Ô Anderson Antunes, conta melhor pra gente que caso é esse que a investigação apurou. Um ótimo início de noite e a informação ao vivo, Anderson Antunes, é contigo. Pois é, Noto, uma boa noite pra você e a todos que estão assistindo ao Cidade Alerta, como você bem falou. Essa é uma investigação da Polícia Militar com a Polícia Civil, que durou ali aproximadamente um ano. Os oficiais chegaram na conclusão que algo estava acontecendo de estranho dentro de algumas lojas de conveniência ali na cidade de Bombinhas. Mais especificamente, Zanotto, ali nos bairros Bombas e também José Armândio. Armândio, tá certo. As investigações mostraram a suspeita de a prática de tráfico de drogas, receptação de bens furtados e também contrabando e corrupção de menores, que, como eu disse, poderiam estar acontecendo ali nesses bairros na cidade de Bombinhas. Hoje, as autoridades deram início à operação inconveniência para desmanchar essa organização criminosa. Eles cumpriram seis mandados de prisão temporária, um mandado de prisão de apreensão de adolescente e oito mandados de busca e apreensão. Todos ali na cidade de Bombinhas. Uma informação que a gente ressalta agora também, Zanotto, é que essa operação recebeu o apoio de órgãos especializados da cidade de Balneário Camboriú e também Itajaí. Zanotto. Pelas imagens dá para ver também a participação do canil, né, do pastor Malino A, ali da PM, porque quem está conduzindo ele é um militar, também levando o que facilita bastante na localização de armas e de drogas, treinamento que é feito com esses animais. Anderson Antunes, mais alguns.